E a partir de hoje, os moradores do bairro 17 de março, aqui em Aracaju, já vão poder aguardar a finalização das obras em quatro praças da região. A solenidade marcou a assinatura da ordem de serviço para a construção de quatro praças no bairro 17 de março. Espaços que estavam ociosos na comunidade agora serão urbanizados com opções de lazer e esportes. O projeto tem uma concepção moderna e diferenciada. Vai contar com pistas de caminhada, parques infantis, academias ao ar livre, além de bancos e mesas de concreto e iluminação em LED. Em duas delas, também haverá quadras de esporte polivalente. As obras serão realizadas com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Um investimento de R$ 2.867.000,00 e prazo de execução de 180 dias. Os novos espaços, além de toda a infraestrutura de esportes e lazer, também foi elaborado com o intuito de promover sustentabilidade. Com áreas verdes, onde serão plantadas 334 árvores. O prefeito Edivaldo Nogueira anunciou que ainda neste primeiro semestre, outras seis praças terão ordem de serviço assinadas. Neste primeiro semestre, nós vamos dar ordem de serviço em dez praças. Começamos com quatro, hoje, aqui, depois mais quatro no 17 de março, novamente, e mais duas praças no Santa Maria, que fazem parte desse projeto do BID. São praças com a concepção, que tem espaço para crianças, tem academia de ginástica, tem quadras de esportivas.